Bom dia, caros amigos. A semana se inicia, ou melhor, terminou a semana passada com a divulgação pela Receita Federal dos dados do Imposto de Renda 2024, ano base 2023. Começa na próxima sexta-feira, dia 15, onde a Receita Federal já vai receber as declarações e esse prazo termina dia 31 de maio. Então as pessoas têm que ficar alerta, porque não cumprindo os prazos vai ter multa. É bom lembrar que estão obrigados a declarar as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 o ano passado, rendimentos isentos e tributados exclusivamente na fonte, cuja soma supere os R$ 200 mil. O último tiveram receita bruta em valor superior a R$ 153.199,50 em atividades rurais. Também devem entregar a declaração pessoas que realizaram vendas acima de R$ 40 mil em operações de bolsa, de mercadoria, de futuros e assim por diante. E além disso, se enquadram na obrigatoriedade aqueles que se beneficiariam com o tempo da isenção de imóveis no ganho de capital na venda de imóvel. E por fim, também estão obrigados a declarar as pessoas que têm bens e direitos no valor total superior a R$ 800 mil. O importante de tudo é não deixar juntar todos os documentos, as fontes pagadoras e assim por diante, para que possa se fazer uma declaração a melhor possível, lembrando que está cada vez mais fácil fazer a declaração de imposto de renda sem necessitar de ajuda externa.